A Dinamarca elege pela primeira vez na história do país uma mulher para o governo social-democrata L. Torning-Schmidt. Perante uma multidão de apoiantes, a primeira-ministra saída das eleições gerais prometeu um novo rumo para o país após 10 anos de direita no poder. No discurso de vitória, Torning-Schmidt declarou que o caminho foi longo e que os tempos têm sido difíceis. A batalha mostrou que os social-democratas se mantiveram como uma grande força. Ao mesmo tempo, avisa que a Dinamarca tem pela frente enormes desafios, em especial o combate ao desemprego, que foi o tema principal da campanha eleitoral do SPD trabalhista. O bloco azul do primeiro-ministro Lars Lohr Rasmussen, numa coligação da direita, fica assim para trás. Rasmussen fez acordos muito polémicos com os partidos nacionalistas e anti-imigração, que lhe valeram alguma impopularidade. A ocupar a presidência rotativa da União Europeia a partir do próximo dia 1 de janeiro, Torning-Schmidt terá de conciliar diferenças no seio da centro-esquerda em política económica e de imigração. Tchau! Tchau!